Oi Vinícius, oi Vinícius, aqui é o que faz o Pernilangra, número de cada um, é o canal, tudo é compartilhacional, deixa eu sair do nosso canal, nos ajude, vamos ver o Vinícius, saiu para jogar, calma Vinícius, eita, matou o Vinícius, matou o Vinícius, quer assustar o parceiro, quer assustar o parceiro, Vinícius, não né, nem força é tudo, não é Vinícius, vai devagar, Oi Vinícius, vai Leonor, vai Leonor, não fazer atenção e perder essa voz, quer falar que ele perdeu ela, sei alguém fez, É o canal que não tem recado, não tem nada menino, que o governo falou, não foi ou não? O governo também é bom, mas é melhor também, né? Tá ajudando o parceiro ganhando! Vamos fazer sorte, vamos ver! Sorte! Sorte tudo aqui! Olha aí! É o jogo difícil! Coelhando, hein? Fiquei! Coelhando! Fiquei! 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 Não vai ter o pedaço de obra! Vem fazer o mesmo lado o ícone! Perigoso! Perigo! Tem uma senha obra, hein? Ele está com matadão! É! É um canal que nunca ele vai cantar o vídeo aqui. Fala de pé de manga! Não! Não! Onça perigoso! Também não vale mais nada! Não, irmão! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah ele não falou em mim não! Ele não jogou em mim não, tá bom com o muñeão! Ei! Ei! Tira aqui naquela copa! Alvindo aqui do bairro! Pé de manga! Ah ele que para ter batalha, morro! Taca! Goiânia! Goiânia nesse cara da sujeira, hein? Tocadru! Errou! Tocadru! Tocadru! Tirando com o muñeão! É o canal Sinuqueiro Recanto Ah, o governo também não é mole, não Ganhar o campo de paz, o governo É o Goiânia, hein É o Goiânia, hein O canal Sinuqueiro Recanto ao vivo aqui do barco Pé de manga Errou, mas Mas não deixou nada Pra ti É o jogo É o canal Sinuqueiro Recanto Ao vivo Mas no pé de manga É o Benito É o canal Sinuqueiro Recanto ao vivo É o futuro É a manga É o canal Sinuqueiro Recanto ao vivo É oalisier É o próximo Tô tendo resolução É a manga A manga Não faz Pé de manga É o impossível Muito bom горordeiras Eui assim Eui então Não conseguia O povo é o jogo errou errou Fui rápido, 5 minutos.